Olá players, sejam bem-vindos a Dor, Tortura, Sofrimento e Ódio Também conhecido como Five Nights at Freddy's 2 Eu não sei porque eu tô aqui, eu não quero jogar esse jogo, mas eu tô aqui né Uma hora ou outra eu ia ter que voltar pra ele Esse é o vídeo eu reservando as Custom Nights De 1 até 6, agora eu tenho que reservar todas as Custom Nights E eu vou falar, você, eu não vou fazer o Golden Freddy's do jeito normal Mas eu vou usar o Minus 3, o que é o Minus 3? A minha estratégia é um bug, então, já que é um bug, não conta muito né Mas eu ainda vou fazer com o bug no reservando ou no novo episódio da série Não sei se eu vou colocar no reservando ou no episódio diferente Né, que eu fiz um teaser, é verdade, eu fiz um teaser um mês atrás Então provavelmente eu vou ter que fazer na série Tá, eu não vou fazer na ordem Porque eu não acho que agora eu tô com um psicológico pra fazer isso daqui Que é um dos mais difíceis Então cara, eu vou fazer o mais fácil que é o Night of Misfits Night of Misfits é o mais tranquilo que tem ainda Porque não precisa olhar pra ventilação da direita É só olhar pra da esquerda e se preocupar com o Golden Freddy no corredor Ó como que é Eu não consigo fazer o O Golden Freddy é chato no corredor, gente O problema é que você não vai ter ele no corredor Fazer as met... eu vou dividir o reservando provavelmente em dois vídeos da Cicção Knights Fazer metade de cada um Um, dois, três, quatro, cinco Tá Você não tem ideia o quanto que eu odeio o Fox aqui nesse jogo Ele é Ballon Boy e pra mim são do mesmo nível Mesmo nível desgraçado Não, ele é Tybone eu acho É um lixo igual O Golden Freddy é morrido Tá, Ballon Boy não tá aqui Eu achei que ele já tá Agora tá Spama na cara dele Eu achei que eu não preciso tacar muito a luz no Fox Então por isso que eu vou tacar pouco assim Ele tá no zero, né Sim, isso é mais fácil que o Fox é Fox, com certeza Eu achei que o Fox, eu achei que o Ballon Boy tava no duto Tranquilo Tranquilo essa noite, cara Não que eu ainda tenho que ficar esperto, né Que custam Knight, que custam Knight Eu não sou o maior fã dos challenges do FNAF 2 Mesmo assim é legalzinho Eu acho que no sister location é melhor E não sei nem se fala Um, dois Ah, Ballon Boy não tá no duto ainda Agora veio Se a gente tivesse DD nesse jogo, cara Eu acho que eu... Eu entrava em crise, eu acho Eu real acho isso Cara, eu não sei lidar com o Fox Porque olha a minha bateria Porque olha a minha bateria Fox atualmente tá sendo o meu maior problema desse jogo Carrega tudo Puppet A Mingo tá aqui Taca a luz no Fox Ah, saiu instantâneo o Ballon Boy A Mingo tá vindo 4 horas da manhã, por favor 1, 2, 3, 4, 5 Tá 1, 2, 3, 4, 5 O Fox não está vindo Agora veio Só pra eu abrir a boca falar Só fui eu falar E acabou um risquinho Ou seja, tô ferrada Porque acabou de 4 horas da manhã 1, 2, 3, 4, 5 Ainda bem que ele saiu Fique fora, né Ballon Boy Fox no caso Deu errado 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Eu tenho um problema, gente Que quando eu carrego tudo A caixa da Puppet Eu acho que já pode sair Do bagulho Eu acho que eu tô tranquilo De bateria 1, 2, 3 1, 2, 3 Eu vou orgulho em Fred Eu sei Uh Eu tenho que começar a jogar Com o cronômetro, cara Só vamos, cara Não sei se foi tenso ainda Ó, demitido O Fritz Smith Cara, eu não sei como Que eu vou jogar isso De verdade Uma coisa que eu acho Que eu acho que eu vou fazer Nesse vídeo É passar isso daqui Porque todo vídeo Eu quero ter um pouco De progresso No primeiro episódio Eu consegui a primeira estrela Que era a noite 5 No segundo Eu consegui a segunda estrela Que era a noite 6 Quando eu for FNAF 2, gente Tem 4 estrelas Não Só 3 Que é o Golden Freddy Se você passa o 20, 20, 20, 20 Especificamente ele Você ganha a terceira estrela Sacanagem de caminhar agora, né Esse cara Desarbozenado aqui na rua Então Eu vou ter Que passar nesse vídeo Pra ter algum tipo De progresso Mas agora, cara Ó, esse desafio aqui Eu vou mostrar pra vocês Como que é o Golden Freddy Que eu vou fazer O Golden Freddy Que eu vou fazer, gente É nada mais Era menos que isso daqui, ó Espera que eu deixei O Fox no 19 Vai ficar um Prefiro chamar de Fred, Bonnie e Chica, Fox Do que o Withered, né Porque eu acho melhor Mais simples, ó Esse é o desafio Ó, vamos Você deve estar me perguntando Por que que acontece isso? Porque se eu uso uma estratégia Específica lá Eu consigo Remover O Fred O Bonnie E a Chica da Noite Porque é um bug que Tipo, se você olha Pro Animatronic Ele não se mexe No FNAF 2 Pelo menos Esses três Withered Não funcionam Então se você Fazer um bug ali Que você consegue olhar A câmera da Puppet E a Parts and Service Eles não se mexem O problema dessa noite Né É que é um New Unchime É praticamente um New Unchime aqui Só que com o Animatronic No 20 Então a Toy Bonnie É insuportável ainda Só que tem Golden Freddy Que não é tão problemático assim Mas tem Foxy Eu não consigo passar Por causa do Foxy Porque esses três Animatronics aqui Fred e Bonitica Eles tiram o Foxy Do corredor Já agora Não tem Então vai ser um terror Bom, eu não posso Me enrolar Later's Night Vamos de Later's Night Eu ia parar agora De jogar Mas eu quero Fazer um Later's Night Aqui Só a ventilação Esquerda ainda Só que nesse caso Tem o Itretica Que é mais difícil Ó, pera aí Cês tão vendo Como que é Né, cara Não tem O Itretica Na noite Olha o bug Acontece isso Eu fico olhando As duas câmeras É, nesse, né O que eu fiz agora, gente Ou foi Tira o Balloon Boy Que eu ganho Posso fazer assim, né Porque agora É só eu não tirar Da câmera sem querer Porque agora O Itretica Não vai aparecer Provavelmente Não sei se eu fui Rápido o suficiente Para fazer esse bug Talvez eu não tenha sido Ai, droga Vai, Foxy Foxy Desgraçado Não veio Por que, cara? Quase uma aí Por causa de você, cara Um, dois, três, quatro, cinco Lembrando de economizar a bateria Eu vou fazer esse bug, gente Tem um monte de noite, tá? Um, dois, três, quatro, cinco Viu? O Itretica Acho que tava e saiu Foxy Taca pouca luz Eu tenho que lembrar disso Me preocupo demais com ele Um, dois, três, quatro, cinco Ó A cagada ia ser feita ali Ia dá muito ruim ali, cara Mas não aparece, Foxy Um, dois, três, quatro, cinco Três, quatro Eu só como o control sujo Eu não consigo limpar Tá, eu vou buscar normalmente quatro vezes nele só Um, dois, três, quatro, cinco 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 Quatro horas da manhã Imagina pra esse Shadow Boon de novo Seria lindo, cara Um, dois, três, quatro, cinco Não tô de boa de bateria, não, cara Por que eu fui falar isso? Dizem que chega em cinco horas da manhã Se eu quiser ficar de boa Eu senti que tinha que fechar Um, dois, três, quatro, cinco Eu não sei por que eu senti que eu tinha que fechar a câmera Um, dois, três, quatro, cinco Um, dois, três, quatro, cinco Um, dois, três, quatro, cinco Esse Fox tá de brincadeira com a minha cara Um, dois, três, quatro, cinco Eu nunca quase morri, hein Vou atacar umas seis vezes agora Aí, foi Cara, eu quase morri Vou pôr o peito nesse final E eu ia morrer Porque eu não ia aguentar Eu fiquei uns 20 segundos ainda na noite Depois dele Meu Deus do céu Se eu duvidar é três partes Ou reserando as colonites É cinco episódios de reserando Se eu duvidar Porque será que não é tranquilo? Não, cara É difícil Porque o meu plano Qual que é? Sendo bem sincero com vocês É fazer Vinte, vinte, vinte Fazer tudo isso daqui Fazer até o Fred Circus Esse daqui Não, olha Eu acho que eu consigo fazer em dois vídeos E cara Eu acho que eu não aguento fazer O outro agora não Vocês viram que eu tava usando A estratégia do Minus Três Olha No Latest Night Realmente não importa muito Eu podia ter passado com a Chica normal E eu teria conseguido Acho que foi até mais difícil Sem Porque daí a estratégia Eu lhe dei Contar até os cinco segundos Ficou mais difícil Acho que podia ter tido A medida de Chica Mas, cara É Esse daqui, ó Vinte, 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 vinte Eu só não faço agora Com a estratégia do Minus Três Porque o Fox É um terror sozinho, né O Fox é o Fox Eu não sei se eu consigo fazer Com ele sozinho na noite Então, né Né Talvez eu faça um negócio Eu espero alguém sair Será? Não sei Nossa, cara Tá dando não De verdade, ó Aqui é uma coisa Que eu posso usar O Minus Três Cupcake Challenge Fazer Fever, cara Eu vou usar Essa é a pergunta Que eu quero calar Fazer Fever eu acho que não Eu acho que faz Fever Fever Eu vou passar na raça mesmo Cupcake Challenge Talvez também Não sei Eu só tô mostrando Como que funciona mesmo Esse daqui Eu vou passar ainda No Glitch Qual funcionário Que eu vou fazer agora? Cara, você Eu não tô pronto Eu acho De verdade Eu acho que eu não tô pronto Pro Fox É muito complicado Pra mim Pelo menos por enquanto Então Double Trouble Será? Acho que não, cara Eu vou Não Fred Circus Eu não sei Eu não acredito Que eu tô Pera Realmente Eu vou ter que Double Trouble É Vai ter que ser Double Trouble Mes Uma das mais fáceis Por enquanto Fox tá no 5 Tem que ficar esperto Com ele Mas não tanto, né Posso fazer isso daqui Não Eu vou fazer Eu espero Que tenha dado certo Tem chance De ter dado ruim O Itard Boni Ter entrado E sair De lá O Itard Boni Tá vindo Veio O Itard Boni Olha O Itard Boni Vem instantâneo, cara Quer que eu morri Olha Não Morri Eu entendi Eu tô spamando Muita lanterna Cara Salto E o Boni Tá nos outros Agora eu vou ter O Itard Boni O Itard Boni O Itard Boni O Itard Boni Agora vai ser O Itard Boni Vai fechar A minha câmera Não Fechou Tenta Cara O Scott Podia fazer Alguma coisa Pra arrumar O Itard Boni Seria muito bom Tenta Eu não me usar mais Lanterna Eu acho Ele O militar Oh, oh, ah tá Fiquei me trollar já Pega o máximo possível Carrega tudo agora Preciso de 4 horas amanhã Caraca Quase me ferrei Eu vou morrer pro Foxy Por causa da bateria Agora eu vou ter ele de boa, né Eu vou ter ele de boa Eu vou ter ele de boa Passa a noite, por favor Já passei Nossa, cara, essa bateria aí eu tenho que ficar esperto, cara Nossa, não tá nem um pouco legal essa bateria Nem um pouco legal Tá muito perigoso Eu não tô sabendo lidar com ela Nossa, esse jogo, né, o FNAF 2 é muito bom em uma coisa Que é dar atenção Eu vou ser bem sincero Eu tô percebendo Eu tô percebendo Eu tô percebendo E a minha raiva do FNAF 2 O meu ódio do FNAF 2 Tá vindo de tudo aqui, ó Desse botãozinho aqui Custom Light Porque Porque a noite 6, cara, é difícil Mas Vários outros jogos sem problemas de RNG aqui Já Custom Night Eu acho que eu tô sendo Eu tô Sendo muito rígido com O nível De qualidade do FNAF 2 Eu acho que ele não é tipo Tão ruim Quanto eu penso não Eu acho que ele é só um jogo ok Porque As Custom Nights Eu De verdade Se for pra jogar FNAF 2 Eu não recomendo jogar isso daqui Eu não recomendo É um jogo Separado isso daqui Se quiser desafio mesmo Eu tô de trouxa aqui jogando Então, cara É Eu fiz 3 challenges Eu acho que eu vou ter que dar uma paradinha Não sei se eu tampo com o Fred Circus não Foxy Não, eu queria um que não tivesse Foxy O que é o New and Shine, né? Vamos ver o New and Shine Só pra tentar Sei que ele vai ser insuportável, mas né? Assim E vai vindo aí Fred Um Dois Três Quatro Cinco 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 1, 2, 3, 4, 5 Não, calma 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Vai, Boni 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Meu Deus, cara Minha lanterna 1, 2, 3, 4, 5 Tem que parar de usar a lanterna Agora é certo Olha Talvez Só talvez Tenha acontecido De eu ter que parar A gravação no meio E totalmente esquecer Que se apertar Ctrl P Eu pauso o jogo E ter simplesmente saído na noite Talvez Talvez Mas não Eu não aguento aquilo ali Por enquanto não Eu vou deferir de circos mesmo E é isso Vamos só deferir de circos Eu preciso levar a ventilação direita Não Na sua esquerda Por causa do Balloon Boy Tá Eu vou fazer o menos 3 Ali O glitch Eu só consegui fazer Começamos Bem Comecei daquele jeito Gente Tipo Mostrar como que joga Mesmo Comecei dando aula Vai Faz Essa porcaria Funcionar Isso Não temos Withered Fred Na noite agora Não lembro Quem tá nessa noite Acho que é só o Balloon Boy Eu acho que o Balloon Boy Não vai ser um problema Não O Fox Vai ser o maior problema Novamente Um Dois Três Quatro Cinco Fala que eu não morri Por favor Tá Quem foi esperto Com o Golden Fred No corredor Tá O Duto Pelo jeito É só o Balloon Boy Agora Eu nem vi se era o Golden Fred No corredor Imagina se era Tá ferrado Se fosse Economiza Essa bateria Cara Carrega Você Até não aguentar Mais Tá vindo Balloon Boy Carrega Você Até não aguentar Mais Carrega Você Mais um Pouco Vai Fred Ali Eu sei que Eu tô usando Meio que Cheats Usando esse Glitch Mas eu realmente Não me importo Já falei Que não Tô gostando Muito de jogar Essa daqui Eu tô com certeza Que o Balloon Boy Não ia ficar Né Não precisa ficar sempre com 5 segundos É só ver Quando tem tipo Quando tem um animatronic Não dá ventilação Só É claro Não ia ficar só olhando Pra lado esquerdo Tá Eu acho que Bateria Não é um problema Mais Acho Não tenho certeza Bem que Acho que Pode ser Eu não vi Se faz tempo Que tá 3 horas da manhã Acho que sim Vai Tem Fred Isso Tá 4 horas da manhã Seria uma boa Agora Seria bem feliz Até jogo Só tem frente Que vem à vontade Tá Cachora Puppet é bom Vou tomar cuidado Por enquanto Cabe isso aí Não sei Porque ele demorou Tanto Pra sair Tira Que não veio O Toy Fred Ainda Agora veio Tá Essa noite Tá tranquilo Por enquanto Cara O Fox Eu acho que ele é o pior Do FNAF 2 Porque eu não considero A Puppet Uma animatronic Eu considero Uma mecânica Fundamental Assim Pra mim Considerar A Puppet Uma mecânica É tipo Considerar A bateria Do FNAF Não A Puppet Uma animatronic Considerar A bateria Do FNAF Uma animatronic A gente não faz sentido Pra mim Tá Eu acho que eu tô De boa De energia Por enquanto É Eu acho que não vai faltar Sim Tem um risquinho Mas já é 5 horas da manhã Eu não posso Não Eu tenho Ainda Dá uma economizada Cara Eu ia morrer Pelo Godin Fred Quase Eu não consegui Colocar a máscara Ainda bem Que deu Deu tempo Tem que terá Deu tempo Tranquilo Até parou A orientação Cara Cara Tá Saiu O Balamboy Tá me trolando Cara O Godin Fred Tá me deixando Tenso Nossa Nossa Eu achei que tinha morrido Ele Nossa Tá Esse desafio Foi disparado Mais tranquilo Até agora Pelo menos Eu fiquei Muito Tranquilo Nele Não fiquei Nem um pouco Tenso Tá Esse é qual Quarto Desafio Quarto Desafio Será que eu já vou Pra esse Eu lembro que era Insuportável Isso aqui Cara Eu acho Eu não sei Se eu vou fazer Nesse vídeo Ou 2020 Não Eu tô achando Que eu vou ter Que fazer um vídeo De reservando Só pro Fast Bear Fever Cara Acredite se quiser O Fast Bear Fever Eu tô pensando Em fazer Sem O Glitch Do menos 3 Pra você Que é o que eu vou Fazer agora Sim Eu vou fazer O Cupcake Challenge Agora Se preparem Mas eu vou Usar o Glitch Antes de tentar Usar Ah, tem que ter dado Isso Eu expliquei o Glitch Acho que nesse vídeo É que eu tô gravando Assim dias diferentes Caraca Tá bom, né Tava achando Estranho Já Mas bem que eu não sei Se é uma boa ideia Mas bem que o Focus Tá no 5, né Então não é um problema 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 Cara, talvez esse desafio seja fácil, mas eu não tenho certeza. Dois, três, quatro... Ah, eu me cliquei o bagulho. Poxa não veio, isso tá me deixando com medo. É porque eu tô rebando e ele pode me ferrar a qualquer momento, gente. É literalmente isso, só. Só a Ibone que é a ameaça. Não gostei disso. A Ibone veio, mas eu já ia ter que ficar com a máscara um tempão já. Meu Deus. Tá, economiza mais bateria. Vou economizar muito mais no corredor agora. Com esse tempo aqui, câmera. Um, dois, três, quatro... Tem que economizar muito bateria agora, que eu gostei demais já. Eu acho que eu gostei. Eu tô dando umas picadinhas no corredor, mas bem de leve, cara. Acho que eu tô dando um pouco mais no corredor. Acho que eu tô bom, né? Deve ser. Vou botar o Chica. Mentira que demorou tanto assim, cara Tem ideia que se eu fosse 10, 20 eu tinha perdido? Pô, foi muito trouxa de ter feito isso Podia muito ter morrido Tá, eu acho que eu dei uma recuperada Na bateria Ela já tinha saído Que porcaria E aí Ah Eu consigo Tancar com a bateria Quase eu morri por causa do toybone Vocês viram que até aqui o toybone pode me ferrar Tá, por algum motivo eu acho que a Mingle foi naquela câmera, eu não tenho certeza Ai, que susto Nossa, por que que eu Tico pra não bater de entrada Isso real parece que Essa noite parece que é maior do que o FNAF 1, cara Mas não é Primeira vez que aparece você na noite, Vox Tá, tá acabando Acabou Na hora que eu fui na câmera Achei que tinha morrido Tá, isso foi bem tranquilo Fred Circus foi mais Mas ainda foi de boa esse desafio Ainda foi de boa Metade dos desafios completos Eu achava que o Cupcake Challenge era bem mais difícil Mas não Um dos mais fáceis que tem O tenso vem aqui, ó E isso daqui que é o tenso O que eu faço agora, cara? É porque eu botei na minha cabeça Eu vou ter que fazer o 20-20-20 nesse vídeo, né? Mas eu vou ter que dar um corte, eu acho Ou não Não, gente Eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar o vídeo por aqui Sim, eu prometi que ia fazer o 20-20-20 Pra fechar as três estrelas Mas Não Ó, pensa, ó Esses daqui É porque os certos são quatro Eu não vou fazer o Golden Fire Então vai faltar mais quatro Challenges Esses daqui vão ser até tranquilos os Challenges Eu vou conseguir fazer Então acho que dá pra deixar pro próximo vídeo mesmo Porque daí eu vou fazer o Fazbear Fever Acho que eu vou tentar Sei lá, dez tentativas Se eu não conseguir eu uso o menos três lá Que eu ainda tenho que passar o Golden Fire Com o menos três Mas é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu falei que ia ser dividido em duas partes Que são likes Que são grandes, né? Mas é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo E tchau